Boteco no Jardim Panorama, não era a hora de funcionar e tinha gente querendo entrar pra tomar tinguá, será? Aqui na cidade de Bauru, invadiram o bolicho no Jardim Panorama, Taísa? Rodrigo, e esses já sabiam muito bem o que eles iam pegar, viu? Provavelmente já conheciam, não sei se frequentavam, fica aí na investigação agora policial. Mas fato é que o vidro, ele embeleza, a gente pode dizer, qualquer estabelecimento, né? Eu acho muito bonito quando a gente tem vidro na porta, maravilhoso, né? Traz um ar chique, assim, transparente, enfim, na arquitetura fica bem bonito. Mas fato é que esse comerciante aí já tá cansado dessa situação e provavelmente vai trocar o vidro por qualquer outra estrutura que seja muito mais forte se não colocar grade na frente dele. Porque é a quinta vez que esse estabelecimento comercial é invadido. E na madrugada de hoje, você vê aí nas imagens, por volta da uma e meia da manhã, no Jardim Panorama em Bauru, esses dois homens invadiram e furtaram. E eles tentam, no primeiro momento, entrar no comércio e invadir, batendo na porta. Eles tentam bater, dar socos, aí depois tentam o próprio corpo, não conseguem, até que com uma pedra eles conseguem derrubar essa porta de vidro, né? Que os estilhaços vêm ao chão e a hora que eles entram no estabelecimento, um deles inclusive escorrega. Você vê aí nas imagens e aí eles levaram, dá só uma olhada, uma televisão, um iPad e a gaveta do caixa. Tudo de forma muito rápida, muito bem pensada e planejada. E o proprietário reforça que é a quinta vez que o comércio é invadido e, novamente, ele registrou um boletim de ocorrência, Rodrigo.